Nossa aula já vai começar! Centro Educacional Recanto do Senhor. Bom estudo! Hello, my friends do terceiro ano! Aqui é o Teacher Daniel nessa Friday, nessa sexta-feira, nessa manhã maravilhosa, nessa tarde maravilhosa, nessa noite maravilhosa. Eu não sei que horas que você está assistindo essa aula, mas que esse dia seja maravilhoso para você, assim como está sendo para mim. Tá bom? E aí, está todo mundo happy? Porque amanhã é final de semana, it's weekend, e todo mundo vai, ó, go out, vai passear, vai sair por aí, né não? Mas usando o que? A máscara, se protegendo, usando álcool em gel, lavando as mãos, né? Todo mundo se prevenindo aí, tá bom? Mas e aí, qual é a nossa aula de inglês de hoje? Quem sabe? Tá vendo no cronograma o que nós vamos estudar hoje? Nós vamos estudar sobre os Tips of Transport. Tips of Transport. Os meios de transporte. E desses meios de transporte que tem aqui, você conhece algum? Eu sei que você conhece, né, em português, né? Mas eu quero saber se você conhece em inglês. Do you know it? Você conhece? Não? Então nós vamos conhecer agora, tá bom? Então, sem perder tempo, nós temos aqui o car. E como é que eu escrevo car? Você sabe escrever car? Vou escrever aqui, ó. Esse daqui é o car. Ó. É o car. Como é que eu falo o carro em inglês? Very good. É o car. E aqui nós temos o quê? Como é que eu falo isso daqui? Eu falo... Buzz. Very good. Esse daqui é o... Buzz. Olha só. Esses nomes menores eu tava me escrevendo. Agora eu quero ver quando for o maior. Esse daqui é o... Buzz. Repeat. Buzz. Buzz. Muito bem. Quem gosta de andar de Buzz aí? Eu. Eu gosto de andar de Buzz. Eu gosto. Eu gosto de andar de Buzz. And here... É a... Motorcycle. Deixa eu ver se o Tietchan consegue escrever aqui, ó. Motor... 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 É a Motorcycle. Pronto. Consegui. Motorcycle. Motorcycle. Como é que eu falo moto em inglês? Motorcycle. Repeat. Motorcycle. Essa palavra aqui é uma palavra bonita de se falar. Porque ela é diferente, ó. Motorcycle. Ela... Ela foge totalmente da palavra moto, né? Ah, é uma moto. Como é que essa daqui... Como é que eu falo moto em inglês? Motorcycle. Repeat. Motorcycle. Very good. Aqui nós temos a Motorcycle. And here... Nós temos... Essa daqui é uma versão menor da Motorcycle, né? É uma versão... Uma motinha pequenininha. É a Beez, é a Vespa, é a Mobilete, é a versão menor da moto, né? Da Motorcycle. E nós vamos chamar esse carinha aqui, ó, de... Mopete. É uma Mopete. Ó. Ok? Aqui é a Mopete. Right? Como é que eu falo? Vespa. A Vespa não é aquela Vespa que voa, não. Vespa é um tipo de motorzinha igual essa daí, tá? E Mobilete também, que é uma moto, tipo uma bicicleta. São as Mopeds. Right? Mopeds. Você pode falar isso daqui, ó. Motorcycle. Que são aquelas motocazonas grandes. Motorcycle. Ou as motos menores, que são as Mopeds. Right? Ok? E the next is a... Como é que eu falo esse meio de transporte aqui? Bem bonito. Esse daqui é o... Train. Olha só. É o... Train. Pronto. É o... Train. Right? And here... Aqui, ó. Diferente. Olha só a diferença. Aqui, essa parte... Pode ser até a mesma coisa, ó. Mas a diferença de um pro outro, você pode perceber que aqui ele está... Aqui que temos aqui, ó. O céu. Olha só. Você enxerga o céu. Você tem as árvores. Tem o trilho. A terra. Ó. A terra. O... Seixo. Pedra. E aqui, ele não tem, ó. Não tem terra. Não tem árvore. Não dá pra ver o céu. Ou seja, ele está embaixo. Ele está no túnel, né? No caso aqui, pra gente brasileiro, a gente fala que esse meio de transporte é o metrô, né? É um tipo de trem, só que ele é por baixo do solo, da terra. Que, em inglês, a gente chama de... Ó. Subway. É o subway. É o metrô. Como é que eu falo o metrô em inglês? Subway. E trem? Trem. E... É... Moto pequena, que as motinhas pequenas. Moppet. Moto grande, a motoca zona. Motorcycle. E o ônibus, nosso coletivo. Bus. E... Um carro particular, o ube ou a táxi. Car. Então, car. Bus. Motorcycle. Moppet. Train. E... Subway. Right? Todo mundo afiado aí? No vocabulary? Very good. Muito bem. E aqui nós temos a nossa bike. Nós podemos falar bicicleta de duas formas, né? Uma bem simples, mas bem formal mesmo. Que é a... Bike. Que todo mundo já conhece. Ninguém mais fala bicicleta. Ah, quero andar de bike. E... Qual é a outra? É a... Outra forma. É a bicicleta mesmo, ó. É a... Bicy... Ó. Bicycle. Isso é um C e um E. Ó. Bicycle. Repeat. Bicycle. Bicycle e bike. E você tem uma bike em casa? Do you have a bike at home? Yes. Very good. Então manda uma foto pro teacher. Teacher, look at. Look at me on the bike. Look at me ride a bike. Olha aqui, andando de bicicleta. Ok? E the next is a... Olha só, a canoa. Sabe aquela musiquinha? Se a canoa virar... Quantas músicas você sabe sobre canoa? É... Tem um índiozinho na canoa, né? Alguma coisa assim, as musiquinhas. Então, olha só. Embarcação pequena como essa, pode ser uma canoa, pode ser uma jangada, pode ser um barcozinho menor, né? Esse meio de transporte, essa embarcação menor, embarcação pequena, que leva uma, duas ou mais pessoas de um lugar para o outro, que sejam pequenas, nós vamos chamar de boat. Ó. Boat. São as embarcações pequenas, tá bom? São as boats. E também tem aquelas embarcações enormes, né? Que são os ships. Então, navio, barco grande, aqueles... Aqueles... Embarcações que andam pelo oceano, pelo mar, eu vou chamar de ship. Ship. Right? Ship. Ship. Essa daqui é ship. Esse daqui, ó. É o boat. Boat são as embarcações menores, né? Como canoa, alguns barcos pequenos. E... O ship. Que são os navios, aqueles transatlânticos, né? Que navegam... É... Pelo oceano. E pelos mares do mundo. Ok? E também... E também... Ai, me sorry. Nós temos o Airplane. Aqui, ó. Deixa o Tite conseguir escrever. Air... Ó. Tá saindo. Bonito. Air... Plan... O Airplane. O Airplane é o avião. Quem gosta de viajar de avião aí? Você já viajou de avião? Muito bem. Muitas vezes também? Hã? Quem já... Quem ainda não viajou de avião? Muito bem. Então, aqui nós temos o Airplane. Como é que eu falo avião em inglês? Airplane. Repeat. Airplane. Airplane. Very good, guys. E agora... Nós temos a nossa English Activity de hoje. A nossa English Activity de hoje... Vocês vão fazer no caderno. Vocês vão precisar do caderno para fazer a nossa English Activity de hoje. Tá bom? Aí você vai pegar o caderno, vai escrever o cabeçalho. Centro Educacional Recano do Senhor. É a principal. Faz o cabeçalho. A principal. Aí tem o teacher. O que mais? Aí vem o student, que é seu nome. Depois vem a class. E depois vem a date. A data. Aliás, é a data, né? E aqui, aí você vai escrever. English. Ó. English. English. Eita. Aqui. T. E aí. Activity. E o que você vai fazer? Você vai pesquisar. Você vai olhar lá na página do livro. Na página 63. 63. E vai dar uma olhada nas figuras que tem aqui. Você pode tirar uma cópia. Tá? Você pode tirar uma cópia dessas figuras. Dessa página. Recortar as figuras. E o que que você vai fazer? Você vai colar as figuras dos meios de transporte. No seu caderno. Tá bom? Você vai colar. Por exemplo, aqui assim ó. E você vai escrever. Três vezes o nome de cada meio de transporte. Tá bom? Você vai escrever três vezes. Para cada meio de transporte. Tá bom? Que é pra você treinar a sua escrita. Pra quando nós voltarmos pra escola, né. A gente fazer nossas atividades. Nossas avaliações. E vocês fazerem tudo direitinho. Tá bom? Ok? Você pode pesquisar na internet. Ou em revista. Ou em livros velhos. Ou tirar uma cópia do livro. Tá bom? Lá daqui. Dessa página aqui ó. Da página 63. Recortar. Não é pra recolar com o nome. Recorte. Só a figura. Escreva de caneta ou lápis. O nome em inglês. Tá bom? Aí você vai entregar pro teacher. Na próxima aula que você vier. Ou na. Sei lá. Na segunda. Quarta. Ou na quinta. Ou na sexta. Tá bom? Já vale nota pro terceiro bimestre. Tá? As atividades de casa que estão indo no caderno. No livro também. Já vão contando como nota. Ok turminha? Então você vai colar no caderno. Escrever os nomes. Três vezes dos meios de transporte. Ok? Então. Essa foi a nossa English Class de hoje. Sobre Tips of Transport. Tá? Espero que tenham conseguido acompanhar. E estudem. Tá? Quando a gente voltar. Teacher vai fazer. Os Boys vs Girls. Tá bom? E quem responder mais corretamente os vocabulários. Vai ganhar um brinde. Tá? Um beijo pra vocês. Have a nice weekend. Tenha um bom final de semana. Que Deus abençoe a todos. E proteja. God bless you. Deus abençoe. And see you next class. Não esqueça de trazer o livro. Aliás. O caderno pra me corrigir. Tá bom? Um beijo pra vocês. E... Bye. Bye.